É o silêncio do poeta Kielke Rie. O poeta Kielke Rie sabe, em seus versos, valorizar o subconsciente numa associação imagética inusitada, que se transforma em uma capacidade de síntese. O sentimento de desafeição em seus versos se mostra num lirismo solitário com uma pitada de sarcasmo em seus recursos de linguagem ao usar palavras fortes, construídas e articuladas com a ansiedade de seu tempo, buscando as ilusões perdidas e significados que se fazem múltiplos, misteriosos, mágicos.